TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Boa noite. Dia 3 de maio acontece um dos eventos mais aguardados na região do Vale do Taquarino que diz respeito à cultura. É o show de Gilberto Gil e OSPA na inauguração do Centro Cultural Univates. Para presentear os diplomados da instituição, a Univates vai sortear cinco ingressos no dia 25. Vale lembrar que para ser validada a participação, é preciso atualizar o cadastro junto ao portal Conexão. O caso já tenha feito, apenas ligar para o número 3714-7008 e passar o nome completo e o número do documento de identidade. As respostas serão aceitas somente até a meia-noite do dia 24. E mais um detalhe, o sorteio acontece no dia 25 ao vivo aqui no Jornal e de forma simultânea na rádio Univates FM 95.1. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que este ano terá como tema Vacinação contra a Gripe Você Não Pode Faltar, começa dia 22 desse mês e vai até o dia 9 de maio. A vacinação será feita em postos de saúde de todo o país. A novidade deste ano na campanha de vacinação contra a gripe é a ampliação da faixa etária para crianças de seis meses até cinco anos incompletos. No ano passado, o público infantil foi de seis meses a menores de dois anos. Este ano nós tivemos a ampliação da faixa etária para crianças, que até então fazíamos até crianças menores de 12 anos. A partir deste ano foi elencado um grupo de crianças menores de cinco anos. Quatro anos, 11 meses, 29 dias. Completou cinco anos, a princípio eles não aplicam mais a vacina. Os demais grupos mantêm-se os mesmos. Idosos com mais de 60 anos, gestantes, independente da idade gestacional. Mulheres, as puérperas, que são mulheres que tiveram bebês até 45 dias depois do parto. E pacientes que têm alguma doença crônica. Que todas essas doenças estão elencadas pelo Ministério da Saúde, então. As doenças prioritárias. O público-alvo da campanha é de 49 milhões e 600 mil pessoas no país. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% dessa população. Considerada de risco para complicações por gripe. Em Lajeado, a meta é vacinar quase 19 mil pessoas. Desse grupo, 44% são idosos. Teremos o dia D, no dia 26, que é um sábado, que teremos algumas unidades abertas. No decorrer do dia 22 ao dia 9, as pessoas poderão procurar todas as unidades básicas de saúde, que estarão abertas das 8 da manhã às 11h30 e da 1h da tarde às 16h. Amanhã, dia 16, moradores da Rua José Franz e Transversais, no bairro Conventos, vão ficar sem água entre 8 e 10h da manhã. O corte no abastecimento de água será feito para melhorias na rede. E a seguir, curso de Medicina da Univate. As aulas começam no dia 22. Nós já voltamos. A base do SAMU de Estrela passará a funcionar no bairro das indústrias, no prédio que abriga a unidade de suporte básico, o serviço responsável pelo atendimento de emergência no município. Entre os benefícios da nova localização, está a ligação mais fácil com a BR-386, local onde ocorre boa parte dos chamados. O atendimento é feito pelo número 192. Com turma completa, as aulas do curso de Medicina da Univates começam no dia 22 de abril. Veja os preparativos para as atividades especiais, que recebem os 25 primeiros acadêmicos do curso. O curso foi estruturado para que, desde a primeira semana, os alunos tenham contato com a sociedade. Assim, é criado vínculo com a prática médica e a realidade encontrada fora da sala de aula. Os estudantes vão até as comunidades verificar questões de saúde e vida da população. Vínculo é uma coisa que não dá para a gente mandar ler nos livros, nem discutir teoricamente. Então, como que a gente discutiu junto do NDE para trazer o vínculo para o cotidiano do estudante? Fazendo, então, que ele fique numa mesma região programática durante toda a sua formação. Então, do primeiro até o sexto ano. Com isso, ele vai conhecer a fundo a realidade daquela comunidade, vai conhecer as famílias pelo nome. Entre os espaços utilizados para as aulas estão os laboratórios de bioquímica, biologia molecular, anatomia e fisiologia humana. O material didático necessário também já foi adquirido. Nós não vamos adotar um único material como regra para todo o curso. Cabe aos alunos lerem, pesquisarem, procurarem os materiais que já estão disponíveis na nossa biblioteca. Já no primeiro semestre, haverá uma mescla no corpo docente, profissionais que já lecionam na instituição e novos profissionais que iniciam a carreira docente. Todos eles já estão preparados, já sabem como trabalhar nessa nova modalidade de trabalho de forma mais ativa dos alunos, trabalho modular, onde não há disciplinas. O curso busca suprir a necessidade de médicos para atendimento no Sistema Único de Saúde. Além da Univates, fazem parte do projeto de implantação da medicina, o Hospital Estrela, Hospital Bruno Born e Prefeituras de Estrela e Lajeado. A seleção para a próxima turma será novamente com base nas notas do Enem dos anos de 2011, 2012 e 2013. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de maio. E agora as novidades da Univates, direto da assessoria de comunicação. Para qualificar profissionais na área da radiodifusão, a Univates oferece mais uma edição do curso de radialista, destinado a iniciantes, profissionais sem registro e acadêmicos dos cursos de comunicação social. O currículo é composto por disciplinas sobre legislação e radiodifusão, português para a radiofonia e os diferentes tipos de emissoras de rádio, além de produção e edição em áudio e vídeo. O curso ocorre de maio a dezembro, nas sextas-feiras à noite, e aos sábados, pela manhã e à tarde. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de maio pelo site univates.br barra inscrições barra extensão. Mais informações podem ser obtidas pelo 3714-7011. E o coral de concertos da Concordia University College of Alberta, do Canadá, visita a Univates e realiza uma apresentação gratuita e aberta ao público no dia 29 de abril, às 20h, no auditório do Prédio 7. O coral de jovens apresenta um repertório que inclui músicas sacras e composições brasileiras, sobre a regência de Joyberg e acompanhamento de Kim Cousinot. O evento é uma parceria entre a assessoria para assuntos interinstitucionais e internacionais e o Núcleo de Cultura e Eventos. Mais informações podem ser obtidas no 3714-7000-5362 ou então pelo e-mail nucleodecultura.univates.br. Boa noite. E a seguir, Teatro da Univates. Informações sobre o evento teste. E a seguir, Teatro da Univates. Agora, a previsão do tempo. Amanhã, as condições do tempo praticamente não mudam e vamos ter sol e tempo firme na região. A tendência é que as temperaturas subam um pouco no decorrer desta semana. Na quinta-feira, o ar seco começa a perder força sobre o estado. O sol ainda aparece na região, porém acompanhado de maior quantidade de nuvens e entre a tarde e a noite não é possível descartar pancadas de chuva. As temperaturas amanhã em Lajado devem ficar entre 13 e 28 graus. Já em Antagorda e Itacoari, as mínimas devem ser de 11 e as máximas de 27 graus. Logo mais, a partir das 7 horas da noite, a TV Univates transmite ao vivo o evento teste que será realizado no Teatro Univates. A atração vai ser apresentada por Camila Diesel e Gabriela Quevedo. Além deles, Marcos Stout vai entrevistar os colaboradores da instituição que estão envolvidos na idealização do Centro Cultural Univates. O evento vai contar com a apresentação das bandas Bico Fino, Brothers Band e Just Blues. O espetáculo é destinado aos professores, funcionários e estagiários, bolsistas e aposentados da Univates. Além dos integrantes do Diretório Central de Estudantes e dos Diretórios Acadêmicos da instituição. E agora vamos ao vivo para o Teatro da Univates conferir os detalhes do evento que começa daqui a pouco. Boa noite, Marcos Stout. Falamos ao vivo do Centro Cultural Univates, aliás, nas imagens de Felipe Stefani. Dentro do Jornal da Univates, essa intervenção é histórica. Até porque é a primeira vez que a gente faz uma transmissão aqui de cima do palco do Centro Cultural. Daqui a pouquinho a gente vai estar transmitindo ao vivo o show de Bico Fino, Brothers Band e também da Just Blues. Transmissão ao vivo da TV Univates para quem ficar de fora dessa festa. Porque hoje o evento é só para o pessoal da instituição. É um evento teste, porque a inauguração realmente do Centro Cultural da Univates, aqui do teatro, vai ser lá no dia 3 de maio com o show do Gilberto Gil, Marcos Ruschel. E eu vou conversar agora com esse time de primeira da TV Univates que vai estar levando para ti hoje todas as imagens, além de toda a nossa parte técnica também. Gabriela Quevedo, Marcelão, para falar justamente da Rádio Univates FM que vai estar transmitindo de forma simultânea esse evento. Gabriela Quevedo, primeiramente, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Univates, que aliás, tu conhece muito bem. Gostaria de saber, então, primeiramente, como é que vai ser essa transmissão ao vivo de um evento que, na verdade, não só para o telespectador, mas para a própria nossa equipe da TV Univates também é algo novo, é inédito. Bom, é inédito participar de um evento deste, é inédito a gente poder estar aqui pisando nesse palco, para nós, enquanto funcionários, enquanto TV universitária, é de grande orgulho estar aqui, né? E, poxa, estar transmitindo, então, este evento teste é mais sobrenatural ainda, né? Eu, particularmente, gosto muito de teatro, então, estou muito emocionada em estar aqui hoje. A última vez que eu havia estado aqui no teatro, as coisas ainda não estavam prontas, né? Mas já era muito emocionante agora, então, com tudo pronto, está mais emocionante ainda. E esse evento teste, claro, vai ser de muita importância para que a inauguração mesmo, dia 13 de maio, possa estar acontecendo com tudo em segurança, nos conformes. E também, é claro, esse evento é um presente para os funcionários da instituição, né, Marcos? Tem também a questão que, na verdade, os funcionários da instituição vão estar pagando um ingresso quase simbólico, que é R$ 5,00, mas esse valor vai ser todo revertido para o fundo 40, que auxilia novas pessoas aí que estão ingressando na instituição que talvez não tivessem condições de estar conseguindo fazer uma faculdade, vão estar fazendo a graduação justamente em função desse fundo 40. Na realidade, é um momento que os funcionários, os professores vão estar conhecendo um pouco mais da estrutura, mas a comunidade também, em geral, que eu tenho certeza, está curiosa para conhecer o teatro, vai estar vendo através da TV Anivates. Gente, que maravilha! Olha, você é o nosso convidado daqui a pouquinho, logo após o Jornal do Anivates. E complementando a tua fala, antes, para mim, também é um orgulho estar de volta ao Jornal do Anivates e poder participar com vocês hoje dessa transmissão. Eu que agora estou no audiômetro e participar também dessa música, está com a Just Blues e com a Bico Fino. Eu acho que a escolha também dessas bandas foi de grande valor, porque são bandas da região, são bandas que se criaram aqui em Lajado, se consolidaram. Marcelo Peter também teve grande participação nisso e transmitiu esse evento para você que está em casa. Olha, que coisa maravilhosa, né? A gente vê a estrutura que a Anivates oferece. Alguns dias atrás eu conversava com o professor Otto, que é o pró-reitor aqui da instituição, e participou muito ativamente dessa obra. E ele dizia que a Anivates tem um jeito peculiar de fazer as coisas, né? A Anivates tem um jeito, Univates mesmo, de fazer as coisas, né? E realmente a gente se sente muito parte disso, de dar pontapé inicial. E esse centro cultural é o pontapé inicial, não só para trazer grandes eventos que antes a região não comportava, mas também para mudar uma postura do Vale do Taquari. Porque com esse lugar as pessoas poderão ter acesso que antes não tinham, né? A eventos que antes o Vale não comportaria. Então, o comportamento cultural a gente acredita que também vai ser modificado através dessa construção, através de tudo isso. E lembrando também que não só o teatro, né? Mas a biblioteca também, com mais de 300 mil livros no acervo. E uma biblioteca super nova, totalmente automatizada, super novidade para os alunos e para a comunidade em geral. Importante também se alientar que esse espaço, ele... Bom, as pessoas já vinham até aqui, a gente pode observar quem é daqui de Lajado, sabe que nos finais de semana o pessoal frequentava aqui o local e parava mesmo para contemplar. Agora, então, com o centro cultural, isso vai se evidenciar ainda mais. Porque esse lugar é lindo e esse lugar foi construído, né? Para que esse pensamento filosófico, né? Possa se consolidar cada vez mais, né? Para que as pessoas possam vir aproveitar esse lugar, porque esse lugar é do Vale, né? Para o Vale, né? Pois é, eu estava comentando justamente da Just Blues, também do Bico Fino Brothers Band. Um cara que conhece muito bem, acho que muito mais do que nós dois, sobre essas duas bandas, sobre esses estilos musicais, só que é o All Blues, é o cara que está aqui à minha direita, Marcelo Peter, coordenador da Rádio Univates FM, que daqui a pouco vai estar levando também, através das ondas da 95 e 1, a transmissão ao vivo da TV Univates e Rádio Univates FM, justamente desse evento teste, mas que na verdade, quando o evento teste começar, as bandas começarem ali com os instrumentos, teste não vai ter nada, porque o pessoal vai fazer uma música boa e um som de qualidade para caramba para o pessoal que vier até aqui, né, Marcelo? Certamente, eu faço minhas as palavras da Gabi, a satisfação de estar aqui em um lugar como esse, que os nossos ouvintes e telespectadores vão ter o prazer de conferir logo mais na TV e Rádio Univates, ainda mais recebendo as pratas da casa, que são a Bico Fino e a Just Blues, e com um convidado muito especial, que é o Gonzalo Araia, que é um dos maiores harmonicistas da atualidade, o cara que está concorrendo aí a Prêmio Assorianos, a Bico Fino, que está vindo da gravação de um CD, agora vem tocar aqui, dá para dizer que a inauguração mesmo é hoje para nós, aqui para o pessoal aqui da terra, né, e eu acho que isso é só um presságio de muita coisa boa que vem por aí. Pois é, e o que dá para falar justamente Just Blues, Bico Fino Brothers Band, falando justamente da questão do estilo musical, hoje elas vão estar fazendo uma apresentação lá no finalzinho, já adiantando um pouco para o telespectador, eles vão ter um momento onde eles vão estar se juntando e fazendo duas músicas com as duas bandas aqui nesse palco, dá para se dizer que elas se completam, essas bandas? Isso a gente vai ver, porque a Bico Fino tem um estilo mais assim, soft and rock, tipo Linear Skinner, Allman Brothers, e a Just Blues é mais o blues mesmo, e a gente vai ver essa mistura saudável, que faz muito tempo já que eu estou provocando eles para fazer um show juntos, e eu tenho certeza que isso vai vingar e não vai ficar só nisso aqui. Pois é, e aí esse na verdade é um evento teste, onde as pessoas em casa vão estar observando, que algumas coisas podem estar acontecendo, que daqui a pouco num show normal, talvez não estariam realmente fluindo, porque a ideia daqui é realmente conseguir, como a própria Gabriela comentou, testar e deixar tudo pronto, nos conformes, para o Gilberto Gil lá no dia 3 de maio. Gilberto Gil em Lajeado é uma honra, mas trazer Gilberto Gil e Ospa, aí realmente é um baita de um presente, né Marcelão? Certamente, Gilberto Gil é um dos maiores nomes da nossa MPB, tem toda uma história na nossa música, junto com Caetano Veloso, todo aquele pessoal da Tropicália, imagina a gente estar recebendo ele aqui em Lajeado, e com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que a gente não precisa nem comentar, que já teve várias vezes aqui, e tem um trabalho indiscutível. O que tu achou quando chegou aqui no auditório, no teatro, deu para perceber alguma coisinha diferente, ou tudo para ti é um mundo completamente novo aqui? Ah, completamente novo. É emocionante, como a Gabi falou, tu arrepia quando entra, eu tenho certeza que os nossos colegas, hoje os funcionários, os professores, até é bom falar que muitas pessoas estavam querendo comprar ingresso, querendo vir assistir, daqui a pouco algumas ficaram chateadas, mas isso é só para, quando tiver o evento oficial do Gilberto Gil, para estar tudo em ordem, hoje vai ter exercícios de evacuação, e é legal a gente prestigiar também o pessoal da casa, para ajudar também a fazer todo esse exercício, para no dia 3 estar tudo em perfeita ordem. É, mas o pessoal com certeza pode ficar tranquilo, quem em casa vai estar assistindo, a TV Univates vai estar ouvindo a Rádio Univates FM, então essa equipe, mais a Camila Diesel, todo o pessoal que vai estar por trás das câmeras aí, o Alex Bender, Fernando Timites, Felipe Stefani, Marcos Rucho, a galera toda, Maurício, Herg Miller, o Claudinho, na coordenação do professor Sandro Kirst, TV Univates e Rádio Univates FM, também todos os integrantes da rádio, vão estar te levando daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, ao vivo, essa transmissão que é realmente um marco histórico, não só para a instituição, para Univates, para Lajeado, mas principalmente para o Vale da Aquaria e Estado, e por que não dizer para todo o país, isso aqui ficou bonito para caramba, e tu vai conhecer todos os detalhes da nossa transmissão daqui a pouquinho. Eu volto ao Jornal da Univates com o Marcos Rucho, e hoje com o Ronaldo Rempel, é com vocês aí. Obrigado Marcos, e no próximo bloco a gente segue falando do evento teste do Teatro da Univates. Você vai ver os preparativos para a transmissão. A Secretaria de Agricultura de Estrela vai disponibilizar R$ 58.800 para investimentos no programa Leite Gaúcho Fortalecimento de Cadeias Produtivas Locais e Regionais. Desse valor, R$ 49.900 são do Governo do Estado, e os outros R$ 8.900 são da Prefeitura de Estrela. O recurso proveniente da participação popular e cidadã vai distribuir de graça, ureia, adubo e mudas de pastagem para 25 famílias rurais de Estrela. A Univates realiza hoje um evento teste no Centro Cultural. As bandas Bicofino Brothers Band e Just Blue sobem ao palco. Participam do evento professores, estagiários, funcionários, bolsistas, aposentados da Univates, integrantes do DCE e dos diretórios acadêmicos da instituição. E para que toda a comunidade regional conheça a estrutura do teatro, antes mesmo do lançamento oficial, a TV Univates transmite o evento hoje à noite. A Univates realiza hoje um evento teste no Centro Cultural. Sobem ao palco as bandas Bicofino Brothers Band e Just Blues. E a TV Univates vai acompanhar cada detalhe desse evento. Como o evento é um evento teste para a instituição, da mesma forma é para a TV. Vai ser a primeira vez que nós vamos estar atuando profissionalmente lá dentro. Portanto, nós vamos estar descobrindo as condições técnicas, condições de gravação, condições de áudio, as melhores exposições, a questão de transmissão. Apesar do local ser aqui próximo da televisão, requer uma condição técnica de emissão do sinal direto aqui para dentro dos equipamentos da TV para depois serem distribuídos externamente. Então é um exercício também para nós de ambientação, de aproximação de um local que eu espero que seja um dos locais que a TV mais frequente daqui para frente. Assim, será possível que toda a região conheça a nova estrutura, já que o evento é destinado para o público interno. Já na noite de hoje, comece a conhecer esse ambiente, consiga vislumbrar. Nós vamos ter algumas matérias falando sobre a construção, sobre as condições técnicas e a transmissão do evento em si. O que é uma oportunidade para quem não está lá dentro, ao menos possa estar visualizando, conhecendo e gerando toda uma expectativa de quando será a sua primeira oportunidade ali dentro. A transmissão pode ser acompanhada pelo canal 15 da NET Lajeado ou pelo site univates.br.tv. A Rádio Univates também transmite o evento ao vivo, pela FM 95.1 ou pelo site univates.br.radio. E vamos estar com toda a nossa equipe hoje envolvida lá. A equipe técnica, a equipe de transmissão, os nossos comentaristas, os nossos jornalistas. Vamos estar todos experimentando esse ambiente e podendo levar isso para as pessoas em casa. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 6h30 da tarde. Tenha uma boa noite. E agora você fica com a transmissão do evento teste do Centro Cultural Univates. Uma boa noite. E agora você fica com a transmissão do evento teste do Centro Cultural Univates. TV Univates. Para você e para o nosso Vale. E aí E aí E aí E aí Obrigado.